O teto todo espelhado, já indica sacanagem Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de xotado Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de xotado Vem me fodendo gostosinho, dando tapa na minha bunda J.S. Baredon Vai, vai, tu machuca, vai, tu machuca, vai, tu machuca, vai Tu tá sensacional, a via tá diferente, mas cai, cai Cai cabucita pra frente, cai cabucita pra frente Vai cabucita pra frente, cai cabucita pra frente Alô J.S. Baredon A via, tu tá sensacional, a via tá diferente, mas cai, cai Cai cabucita pra frente, cai cabucita pra frente O teto todo espelhado, já indica sacanagem Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de xotado Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de xotado Vem me fodendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara com cara de que susto Vai, vai, tu machuca, vai, tu machuca, vai, tu machuca, vai, tu machuca, vai Cai cabucita pra frente, cai cabucita pra frente A via, tu tá sensacional, a via tá diferente, mas cai, cai Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que vem fora da rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda a rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda a rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda a rua Fala que eu encho o saco e te perturbo todo dia Que eu sou chata, sou surtada, emperniza a sua vida Tu pode assumir, sou sua diabla preferida Tu pode assumir, sou sua diabla favorita Tu pode assumir, sou sua diabla preferida E caí de corte, sou brabo, muito obrigado Tu pode assumir, quer sugar ou quer lamber Já levei buquê, tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Me abriguei na puta e agora não quero sair Nunca vai Nunca vai Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que me for da rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que me for da rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que me for da rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que me for da rua Fala que eu encho o saco e te perturbo todo dia Que eu sou chata, sou surtada, emperniza a sua vida Tu pode assumir, sou sua diágua preferida Pode assumir, sou sua diágua favorita Pode assumir, sou sua diágua preferida Que eu sou chata, sou sua diágua preferida Pode assumir, solteiro eu vim, solteiro eu vim, solteiro eu vim, solteiro eu vim, solteiro eu vou Esse barulho pra mim é essencial E aí Greg no beat, manda pra elas que é hit, pô Plof, 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 eu sentando no seu pau Quero ver se tu é bravo, quero ver se tu é bravo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Vem comer minha buceta, vem comer minha buceta J.S. Paredão, e pum! Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Esse barulho pra mim, é essencial Plof, 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 ela sentando no meu palco Plof, 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 ela cicando no meu palco Gosto, quatro, rebolando, jogando a bunda na sua pinoca Bota, 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 bota na mixote Bota, 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 bota Bota, 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 bota na mixote Olha pra cara da sua amiga e fala assim, a noite é nossa Sarra, sarra na piroca, sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca, dormindo aqui bem de cama Esse barulho pra mim é essencial E olha aí, Greg no beat, mano a paella se quer hit, pô Plof, 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 eu sentando no seu pau Plof, 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 eu sentando no seu pau Quero ver se tu é bravo, quero ver se tu é bravo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Esse barulho pra mim é essencial Esse barulho pra mim é essencial Plosse, 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 plosse Ela sentando no meu pau Plosse, 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 plosse Ela quicando no meu pau Vou de chocolate revolando Joga na bunda na sua vião Joga esse paredão, rebolra! Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Olha pra cara da sua amiga Que fala assim a noite é nossa Olha pra cara da sua amiga E fala assim a noite é nossa Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Dormendo aqui, vende, bota Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Dormendo aqui, vende, bota E aí, Greg no beat Manda pra elas que é hit, pô Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Eu sou o marido Represento toda hora Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Tô tentando essa puta com força Minha pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto Que tanto o peso que a água não acende Eu sou mágico, MC Represento toda hora Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar É meu boneco da cartola Errou é o Greg no beat E aí Greg no beat Manda pra elas que é hit, pô Pica ele de corte, subrabo Vou fudendo eu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola O pica de patrulha, olha pra trás Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Ei, amor, é o grave no vídeo, tá? Tente aqui ou não, só pegue a referência É o grave no vídeo, é o grave da cartola Estamos no pó, cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheirão até plantar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar Eu vou tacar O pau dessa cadeira eu vou botar 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 Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar Xixeiros com xixeiros com xixeiros Xixeiros com xixeiros com xixeiros Estamos no pó, cheiravam sem parar O mal, cheirão, cheirão até plantar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar Eu vou tacar, o pau dessa cadeira eu vou botar O pau dessa cadeira eu vou botar Sentar no Pucalu 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 J.S.P.U. Sentar no Pucalu Sentar no Pucalu Sentar no Pucalu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau